Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais... o quê? Mais uma geografia! E continuando a série sobre técnicas e tecnologias agrícolas, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conservação e venda de alimentos, né? Vamos lá! Eu já falei para vocês na primeira aula sobre técnicas e tecnologias agrícolas, né? Dos conceitos aí do professor Rui Moreira sobre esse assunto. E aí a gente vai ver que as técnicas de armazenamento e também de manipulação, de conservação dos alimentos, elas foram mudando aí ao longo do tempo. Obviamente, né? Na medida que a nossa própria tecnologia, ela vai mudando. Então vamos lá! Esse daqui é um tipo de instalação que, quando a gente fala, né? De armazenamento de grãos, né? Vem à cabeça de todo mundo. É o famoso armazém de sacaria, né? Esse é um tipo de instalação que a gente lembra, né? Principalmente quando fala de café, né? Tem alguns lugares que às vezes tem até como decoração esses sacos, né? De café do Brasil. Mas é um tipo de instalação, né? Cuja logística interna, né? Acaba sendo muito trabalhosa, muito dispendiosa e até tem um custo alto. E tem sido substituída, né? Cada vez mais por um outro tipo de sistema, que são os silos, né? Aqui vocês estão vendo dois exemplos de silos verticais, né? Silo de metal e silo de alvenaria. O de metal, ele é mais barato, né? O de alvenaria é mais caro, né? E ambos aí, né? Vão ter vantagens e desvantagens. Uma delas, por exemplo, aqui é o custo, né? Esse daqui é mais barato do que esse. Aqui é um outro exemplo, né? De sistema de silo, né? Que acaba sendo um silo meio que improvisado, onde se usa, né? Um revestimento plástico para armazenar a safra, para armazenar os grãos, né? Às vezes no processo de transição, às vezes quando tem superprodução, não tem estruturas, né? Para armazenamento, acaba-se usando aí o silo bolsa, né? Isso daqui é o silo horizontal, ele é mais barato de fazer do que os silos verticais, só que ele vai ter um custo, né? De manutenção, de logística e dos grãos um pouquinho maior. Aqui é um exemplo, né? De superprodução, e aí quando tem superprodução e o silo existente não dá conta de armazenar ou não foi vendida a safra anterior, né? É um exemplo de armazenagem improvisada aí de grãos. Aqui eu coloquei para vocês, né? Um artigo da Exalc, de onde tirei essa tabela, né? Comparando aí os diferentes tipos de silos, né? E as suas vantagens e desvantagens. Para processar alimentos, né? Hoje a gente tem as agroindústrias, né? Todo mundo, acredito eu, já consumiu algum tipo de alimento industrializado, manipulado em instalações industriais. Antigamente, né? Existia um conhecimento que era da família, né? De como manipular, de como guardar, de como conservar alimentos. Hoje isso meio que foi se perdendo, né? E a gente acaba confiando, né? Na indústria que faz em grande escala, às vezes o uso, né? De processos que nasceram no ambiente domiciliar, né? A agroindústria, ela vai fazer uma série de processos que vão beneficiar o produto, né? Ao beneficiar, vão promover aí uma maior conservação desse produto e, obviamente, né? Vão vender ele por um valor mais caro do que foi comprado, né? Do que a matéria-prima base foi comprada. E, portanto, né? A atividade industrial como um todo, ela vai agregar valor, né? Aqui a gente está vendo duas agroindústrias diferentes, né? Uma de milho, que está beneficiando milho, e a outra aqui está beneficiando aspargo. Qualquer agroindústria, e às vezes até para o consumo, né? De alguns alimentos que chegam à nossa mesa, esses alimentos, eles são lavados, né? Aqui a gente está vendo o processo de lavagem de batata, e aqui processo de lavagem de laranja. Muitos alimentos, né? Que chegam para a gente são lavados, né? Aqui a gente vai ter uma outra técnica, um pouquinho mais moderninha, que é o uso de cera de carnaúba, né? Cera de carnaúba, ela promove o embelezamento, né? A fruta, ela fica mais brilhante, e também, né? A conservação impede a entrada de micro-organismos, diminui a oxidação. Aqui eu deixei uma notícia de onde eu tirei essa imagem, que faz uma comparação entre uma nanoemulsão, então é um produto, a base dele é cera de carnaúba, mas isso passa por uma indústria química, usa aquele conhecimento, né? De nanopartículas para preencher todos os poros da fruta e protegê-la, né? Aqui a diferença é da fruta que não recebeu essa película, né? E aqui a fruta que recebeu a película. A gente tem uma técnica que é bem antiga, né? Que é a desidratação de alimentos, né? Desidratação antigamente se fazia usando o calor do sol, hoje se usa alguns fornos para isso, né? Que vocês estão vendo alguns alimentos que foram desidratados. Mas hoje, né? Nas indústrias que fazem desidratação, a gente tem um outro processo, né? Que promove também a desidratação, que promove a perda de água, a chamada liofilização. A liofilização é um processo mais complicado que envolve o congelamento do alimento que se quer desidratar. Coloca-se esse alimento numa câmara de alta pressão e aí a água que está nesse alimento, ela estava congelada, ela vai sublimar, né? Ela vai passar do estado sólido para o estado gasoso e é um processo, né? Onde as características desse alimento, elas permanecem por mais tempo, né? Ele pode ser reidratado, ele mantém sabor, ele vai manter a estrutura molecular, né? Mas só é possível, né? Em grandes instalações aí industriais. Aqui é uma outra técnica conhecida de todo mundo que gosta de bacon, né? Que é a defumação, né? Defumar significa adicionar fumaça, né? Essa fumaça, ao mesmo tempo, ela vai desidratar um pouquinho o alimento, mas principalmente ela vai formar ali uma camada de proteção, vai agregar sabor ao alimento, né? Então aqui são exemplos de peixes defumados e carnes defumadas. A gente tem também o congelamento. A gente pode ter congelamento de alimentos com baixo, né? Índice aí de processamento, como o caso aqui desses vegetais. Ou a gente pode ter congelamento de alimentos, né? Com alto índice de processamento, no caso do Hot Pockets, do Nuggets, da lasanha, da pizza congelada, né? Já são aí alimentos industrializados. A gente tem também a técnica de adição de sal. Ela pode ser seca ou úmida, né? No caso do úmida, é uma solução salina, né? Seca, eu estou adicionando sal em grão, né? No caso aqui, ó, da carne seca ou charque, né? Aqui, por exemplo, a gente vê produtos, né? Como picles, por exemplo, ou a azeitona, que ficam em solução salina. E a gente tem também um processo parecido com o açúcar, né? A gente vai ter a adição de açúcar úmida, que é a calda, né? As frutas em calda, doce em calda, né? E aqui, a adição de açúcar seco, né? Que são as frutas cristalizadas. A gente tem a fermentação como uma técnica aí de produção e conservação de alimentos, né? A fermentação é uma técnica bem, bem, bem antiga, né? Em várias culturas tem fermentação. A gente vai encontrar no Egito, na Europa, na Coreia, né? Eu acho que chama kimchi, os vegetais fermentados, apimentados coreanos, né? A gente vai ter bebidas, tem queijo, pão, né? Tudo isso passa por processos de fermentação. A gente vai ter também um tipo específico de fermentação para produtos agrícolas utilizados na alimentação animal. É o que a gente chama de encilagem. Aqui, só para não confundir os termos, né? Silo é aquela construção para armazenamento de grãos que a gente viu lá atrás. Silagem é quando se pega uma planta, por exemplo, aqui o milho, né? Corta-se o pé inteiro do milho, com a espiga, com folha, com tudo, né? Isso é moído, colocado, né? Compactado, né? Coloca uma lona para isolar isso de oxigênio. Então, a gente está encilando esse milho, ou seja, escondendo ele, retirando oxigênio, né? E vai acontecer nesse o processo de silagem, que é a fermentação disso, né? Que permite que conserve um pouquinho das qualidades nutritivas dessa planta para ser usada principalmente na alimentação de gado. Aqui eu deixei um videozinho sobre a silagem para vocês verem. A gente vai ter também pasteurização, né? Que é uma técnica para a conservação de alimentos, principalmente laticínios, né? Mas tem vários outros alimentos que também passam por o processo de pasteurização. Às vezes alimentos de solução salina também são pasteurizadas por conta de uma bactéria ali do botulismo, né? A gente pode ter também a adição de produtos químicos nos alimentos. Eu coloquei aqui toda uma série de classe de aditivos químicos. Os conservantes, que vão aumentar o prazo de validade. Estabilidade, que vai estabilizar a mistura, a emulsão, né? Então vai pedir que esteja aquela separação de fração. Corante, que adiciona a cor, deixa mais bonita. Antioxidante, que evita a decomposição pelo oxigênio. Espeçante, que vai deixar ele mais consistente. Emulsificante, que aumenta a viscosidade. Quelante, né? Que vão produzir aí, proteger de algumas reações químicas. Flavorizantes, que reaçam sabor e odor. Educorantes, né? Que vão substituir açúcar. Acidulantes, né? Que vão deixar o alimento mais azedinho, né? E o mectante, que deixa o alimento mais úmido. A gente tem também, né? Para encerrar, uma outra técnica mais moderninha, né? Depois que a gente descobre aí o uso da energia nuclear, da radiação, né? Que é a irradiação de alimentos, né? A irradiação de alimento é uma técnica que também vai promover aí a beleza desses alimentos, vai inibir, né? A maturação desses alimentos. Então, às vezes, algumas plantas começam a brotar, né? Então, o alimento que recebeu ali radiação, ele não brota. E com isso, né? Aumenta o tempo de conservação. Aqui vocês estão vendo, né? Vários alimentos que foram irradiados e não irradiados, né? Aqui, ó, a diferença do morango, né? Aqui é com níveis diferentes de radiação. E aqui é a cebola irradiada. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau!